A gente sabe que muitos brasileiros vivem nos Estados Unidos, a comunidade brasileira por lá é muito grande e por isso a gente convidou o Henrique Vale, que mora lá no país americano há mais de 20 anos, vamos dizer assim, está acostumado com toda a situação por lá. E ele, gente, estava conversando comigo, já apareceu na tela, ele tem uma casa ali em Dunedin, que fica perto de Tampa, aqui, resumindo, está sendo muito atingida, já foi fortemente atingida pelo furacão Elínio, ficou praticamente destruída, só que, por sorte, ele tem uma outra residência que fica em Miami, que é uma região que vai ser menos afetada. Só contextualizei para o pessoal de casa saber da situação, mas fato é, Henrique, obrigado por ter aceito o nosso convite, eu queria que você já trouxesse como que é enfrentar uma situação como essa, porque é muito diferente da nossa realidade aqui do Brasil, né? Mas, pelas imagens, assim, é devastador, né? Com certeza, o problema é que a gente fica esperando e sempre pedindo a Deus que seja uma coisa mais light, vamos dizer assim. Mas, quando a gente chega na nossa casa e vê a casa principalmente de ponta cabeça, a gente fala, peraí, eu já vi isso na televisão e eu estou vivenciando isso agora aqui. E a gente não sabe como começar, justamente porque outras pessoas como eu, na semana passada, vi todo mundo procurando retirar as suas coisas de dentro das suas casas, né? A minha casa foi totalmente inundada, eu perdi toda a mobília, todos os eletrodomésticos, tudo. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo aí, é justamente perto da minha casa. É isso aí, a realidade. Parece que passou uma guerra, né? E a gente depois tem que botar a cabeça no lugar, usar a razão e começar a limpeza total. O problema é que existem pessoas que não têm para onde ir. Então, a tristeza é muito grande, o estresse emocional é muito grande, porque as pessoas vão ter que começar tudo de novo, né? E hoje a gente está vendo essa notícia do Milton, que vai passar exatamente na mesma região. E o principal problema hoje é que toda essa sujeira que existe nessas regiões não conseguiu ser retirada pelo departamento público das cidades. Então, tem muitos móveis, geladeiras, eletrodomésticos que estão na calçada das ruas para serem recolhidas e até agora não vai acontecer, não aconteceu ainda. E a gente está prevendo aí ventos chegando até 160 km por hora. Então, você imagina esse vento passando nessas ruas, onde geladeira vai estar voando para todo que é lado. Quer dizer, é um desastre e é por isso que, inclusive, o prefeito da cidade de Tampa já disse que se as pessoas permanecerem nas suas casas, a chance deles falecerem vai ser muito grande. Eu tenho amigos que saíram de madrugada da região de Tampa, da região de Orlando, estão vindo para a região de Miami, de Fort Lauderdale, que aqui o furacão vai atingir de uma forma mais tranquila. Nós teremos aí ventos mais ou menos entre 50 e 60 km por hora, muito menor do que a gente vai observar na costa oeste da Flórida. E não existe gasolina, você vai no supermercado, parece que o mundo vai acabar amanhã, não existe mais, assim, água para comprar nem nada. Eu fui fazer compras essa semana, cheguei lá, a fila para você pagar é 40, 50 minutos. Então, assim, é um problema que existe constantemente aqui na Flórida, mas a gente sempre espera que não seja tão, tão grave, né? E quando a gente vê isso pessoalmente, dá uma dor aqui no coração, sabe? Porque eu, felizmente, não é a minha casa principal e dói bastante, porque o seguro cobre uma parte, mas tem muita coisa que não cobre. E as pessoas que não têm seguro e as pessoas que não têm para onde ir, isso que é a principal preocupação nossa. E a gente, nessa hora, procura ajudar todo mundo, pessoas que a gente não conhece. Quando eu estava limpando a minha casa, as pessoas passavam na frente com sanduíche, com água. Lembre-se, você, que a gente não tem ar-condicionado nas casas, não existe eletricidade. A água entra na casa, pelo fato de ser água salgada, principalmente as pessoas que têm casas perto do mar, entra água salgada, acaba danificando toda a parte elétrica da casa. Então, você não pode ligar, não dá para ligar a eletricidade, você não tem eletricidade. Não tem ar-condicionado, muito mosquito, um cheiro absurdo. Então, quando a gente tem que lidar com essas coisas, você fala, meu Deus, como que eu começo, né? Mas, mesmo assim, a gente vê as pessoas passarem perto, te oferecer uma comida, oferecer uma água. Existe um sentimento de ajuda muito grande nessa época. Isso que é bacana e isso que a gente tem que levar. Não adianta a gente só reclamar. A gente tem que procurar pensar do lado positivo, que a gente está vivo, que a gente tem saúde. E é por aí que eu procuro sempre ver essas coisas. Já passei por terremoto na Califórnia, já passei por vários nevascas e furacões quando eu vivi em Nova York. Já estou acostumado com esse tipo de coisa. Mas, nunca eu tive um problema dentro da minha casa, né? Agora é um pouco diferente. Mas, coisa material, a gente consegue resolver. Coisa de saúde, a gente não consegue. Então, é sempre assim, eu procuro sempre ver dessa forma, Pedro. Sem dúvidas, Henrique. Eu acho que é uma situação que só vendo, né? Só vivenciando mesmo. Mas, como você descreveu e pelas imagens também, a gente percebe que é um cenário de guerra, de fato, né? E aí me ocorreu uma dúvida. Como que as autoridades agem? Porque, você bem disse, e a gente sabe até aqui no Brasil, que é comum essa questão dos furacões atingirem os Estados Unidos, principalmente também essa região da Flórida. Como que funciona a parte do governo, né? O que faz, de fato? Como é ajudado a população nesse momento? Pois é, o primeiro passo, quando você tem um problema desse, se você tem seguro, você tem que ligar no seguro imediatamente. E aí as paredes de todas as... Toda casa tem que ser removida, porque existe a chance de você ter contaminação da água, porque junta a água do esgoto e mais a água do mar. Então, você é obrigado a tirar todas as paredes da casa. Aí você liga para o seguro, o seguro vai e vai analisar como que foi o estrago e começa todo o processo. Quanto em relação ao governo, se você, por exemplo, não tem o seguro, entra o FIMA, que é o departamento que vai cuidar, inclusive, dessas vítimas. Só que o FIMA está sendo extremamente criticado, porque está tendo uma grande demora para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, a gente está vendo uma crítica muito grande com relação a isso contra o governo, né? Mas, como é muita gente, é difícil de você receber o dinheiro imediatamente para você começar a limpeza da sua casa. Você tem que procurar limpar a sua casa o mais rápido possível para que menos bactéria se acumule durante esse período, né? Então, a minha principal preocupação na época, semana passada, foi justamente limpar toda a minha casa e contratar gente para poder tirar essas madeiras das paredes. Como você pode ver, essa casa branca é a minha casa. Isso aí que você está vendo agora é justamente na minha casa. Então, você imagina o estado que ficou isso aí, ó. Então, eu sou obrigado a tirar todas essas paredes de madeira dessa casa, uma casa de praia, né? Só que, na verdade, você não consegue achar ninguém para fazer esse tipo de serviço agora, porque está todo mundo ocupado com outras coisas. As pessoas que estão trabalhando estão ocupadas com as suas próprias casas, né? Isso é o principal. Depois disso, você tem que retirar toda a fiação elétrica para que não haja problema de incêndio. Existiram, inclusive, casas que têm carros elétricos, por exemplo, como o Tesla e tal, que o carro começou a pegar fogo, pegou fogo dentro da casa, pessoas faleceram. Quer dizer, é um caos total. Então, é um processo que a gente tem que seguir e tem que ter muita paciência porque a coisa demora. Não é que essa casa vai estar totalmente reconstruída em duas semanas. Isso vai demorar para eu poder arrumar essa casa aí uns três, quatro meses, no mínimo, né? Então, assim, é um problema bem sério. E, como eu disse, repito, as pessoas que não têm para onde correr, esse realmente é o principal problema delas. Sem dúvidas, Henrique, muito obrigado pelas informações. O relato precisa de quem está vivendo a tragédia. A gente espera que as coisas se desenrolem da melhor maneira possível e que nada mais grave aconteça. E obrigado de novo pelas informações. Muito obrigado. Prazer meu estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.